Neste vídeo eu vou explicar para você como preencher a planilha com o nome dos participantes de uma atividade de extensão em algum evento de extensão realizado pelo campo de anuário O servidor pode fazer esse cadastro na extensão preenchendo um formulário no SEI Aqui no nosso blog, na opção como cadastrar eventos, nós já temos um passo a passo mostrando como é feito esse processo no SEI E nós utilizamos um sistema para emissão de certificados, que é esse daqui, o SGCE O SGCE é um sistema utilizado pelo Instituto Federal e nele a gente importa os dados dos participantes dos eventos Esses dados são preenchidos em uma planilha eletrônica, que eu vou mostrar já já E o organizador do evento deve enviar essa planilha para o diretor de extensão para que os certificados sejam confeccionados neste sistema Entretanto, deve-se seguir um padrão para o preenchimento dessa planilha Então, essa daqui é a planilha, muda de planilha e acontece da seguinte forma Temos duas formas de emissão de certificados de eventos no sistema A primeira delas é a emissão por evento ou por atividade no evento Então, por exemplo, a pessoa pode participar de um evento, um simpósio E o certificado vai ser emitido sobre o simpósio Então, por exemplo, certificamos que fulano de tal participou do simpósio de informática Dia tal, no campus, realizando x horas de participação Ou então, a outra forma é por atividade Então, que tipo de atividades podem ter? Podemos ter workshop, mini curso, mesa redonda, palestras, oficinas E demais atividades que podem ser realizadas durante um evento Então, aqui nesse modelo, nessa planilha, o que nós temos? Nós temos alguns campos E o nome desses campos, aqui na parte de cima, eles não podem ser alterados Porque esses nomes são utilizados na importação do sistema O sistema funciona como uma espécie de mala direta Então, se esses nomes forem alterados, o certificado não vai ser emitido corretamente Então, o organizador do evento, ele deve preencher essa planilha aqui com o nome Das pessoas que ele quer que emita o certificado Então, lembrando, se o organizador quer que o certificado seja emitido apenas por evento Então, os dados que devem ser preenchidos são os seguintes Em meio do participante, o nome do participante O nome do mediador não é necessário, vai depender da atividade A data do evento, o local do evento, o nome do evento e a carga horária Então, com essas informações aqui, a gente já consegue emitir o certificado Deixa eu mostrar para vocês um modelo Esse aqui é um modelo de um certificado De uma pessoa que participou de um projeto de extensão E aí, então, aqui tem as principais informações Que são o nome da pessoa O que foi que, né? Que tipo de participação que ele teve, né? A atividade que foi, foi como bolsista de um projeto de extensão O nome do projeto O coordenador O período de realização e a carga horária Lembrando que isso daqui, gente, é um modelo padrão para uma atividade genérica Se for uma outra atividade como nesse caso aqui de extensão O organizador tem que informar isso para a coordenação Para a diretoria de extensão Então, isso daqui não é fixo Esses campos, eles podem ser acrescentados, novos campos aqui E vai depender de como que o organizador pensou Então, isso deve ser previamente conversado com a extensão Para que a planilha seja modificada Para atender a necessidade ali daquele evento Então, vamos imaginar que a pessoa queira emitir o certificado De uma atividade dentro de um evento Então, a pessoa, ela fez, por exemplo Participou de uma mesa redonda Ou assistiu a uma mesa redonda Dentro do simpósio de informática Então, as informações que estão aqui continuarão Acrescentando aqui o tipo de atividade Por exemplo, mesa redonda O nome da atividade Essa mesa redonda foi sobre o que? Então, vou colocar aqui, por exemplo Sites para negócios Sites para negócios locais O nome do mediador Ou dos mediadores Que mediaram essa mesa redonda Também vai ser inserido aqui nesse campo Então, vou colocar aqui Wellington João e José E o restante dos dados São as informações do evento Recomenda-se, gente Que esses nomes Sejam preenchidos já em caixa alta Porque é um padrão Que a gente está seguindo lá na extensão Vamos imaginar que a pessoa mandou aqui Os nomes todos em letra minúscula Ou preencheu algum formulário Do Google Forms E veio a letra minúscula Aqui no Excel Ou em qualquer planilha Tem a função maiúscula Então, vou mostrar a vocês como que faz Porque se for o caso de acontecer Vocês já conseguem resolver Então, temos, por exemplo Aqui a planilha com os nomes em minúsculo E a gente pode criar uma célula aqui do lado E colocar assim Igual, maiúscula Abra parênteses E clique na célula que eu quero converter Fecho parênteses e dá enter Aí o nome já fica em maiúsculo Então, aqui no Excel Basta eu puxar aqui para baixo Clicando aqui do lado Aí os nomes já estão em maiúsculo Então, você pode pegar esse daqui Copiar Ir para uma outra célula E colar só os dados Os valores, né? Já em maiúsculo Igual você que agora é na tela Depois de preenchidos todos os dados Basta enviar para a extensão Iremos confeccionar os certificados E para acessar o certificado É simples A gente vai entrar aqui no SGCE No endereço SGCE.IFNMG.EDU.BR Clicar aqui nesse link Em seguida, a gente vai clicar aqui Não receber um código de autenticação Ou emitir meu certificado Nessa tela, a gente vai buscar pelo evento Então, aqui tem uma lista com vários eventos Januária segue o padrão de colocar Jan e o ano e o nome do evento na frente Esse sistema, ele é utilizado também por Outcampus Outcampus, Telphotone Então, vamos imaginar que a pessoa participou de um evento Em Januária, agora em 2002 No curso, num projeto de cesta mágica digital Por exemplo Então, ele clica aqui E aqui vai aparecer o nome das pessoas que participaram Desse evento Então, basta ele vir aqui em emitir E depois clicar aqui para gerar o certificado Aí, vai baixar um arquivo em PDF E pronto Está aí o certificado A planilha deve ser inserida também no SEI Entretanto, no sistema não é permitido que sejam anexados arquivos em XLS Para resolver esse problema, a gente pode inserir o arquivo em ZIP Ou seja, um arquivo compactado E para isso, a gente deve fazer o seguinte A gente vai clicar com o botão direito no arquivo Isso para quem estiver utilizando o Windows Enviar para Pasta compactada Aqui, basta dar um Enter E esse arquivo aqui deve ser anexado no SEI Como arquivo externo A diretoria de extensão pede aos organizadores do evento Que façam a conferência dos dados Antes de enviar a planilha para o SEI Porque, como o sistema emite de forma automática Os dados que estarão na planilha serão impressos no certificado A extensão aguardará 5 dias para o reenvio da planilha com os dados dos participantes Se após esse prazo não for enviado, o processo será finalizado Após o recebimento da planilha, a extensão tem um prazo de até 60 dias para a emissão dos certificados É obrigatório que na divulgação do evento seja colocada a logomarca do IFNMG Campus Januária Para isso, o organizador do evento deve ter contato com a assessoria de comunicação E pedir a logomarca oficial do campus Solicitamos também que sejam inseridas fotos da realização do evento Para isso, basta criar um arquivo PDF com as fotos E anexar como tipo arquivo externo no mesmo processo Então, gente, qualquer dúvida sobre a confecção dessa planilha eletrônica Entre em contato com a diretoria de extensão Que a gente vai dar mais esclarecimentos